Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Se me reconhecesseis, conheceries também o Pai. Doravante o conheceis, porque o vistes. Disse-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai e isto nos basta. Jesus respondeu-lhe, Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Filipe, quem me vê, vê também meu Pai. O Pai habita numa luz inacessível, E Deus é um Espírito, E ninguém jamais viu a Deus. Se Deus é Espírito, só em Espírito pode ser visto, Pois o Espírito é que dá a vida, A carne não aproveita para nada. Mas também o Filho, sendo igual ao Pai, Não pode ser visto por alguém de modo diferente que o Pai e o Espírito Santo. Por isso, são réporbos todos aqueles que viram o Senhor Jesus Cristo em sua humanidade, Sem enxergá-lo segundo o Espírito e a divindade, E sem crer que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. De igual modo, são hoje em dia réporbos todos aqueles que, Embora vendo o sacramento do corpo de Cristo, Que, pelas palavras do Senhor, Se torna santamente presente sobre o altar, Sobre as espécies de pão e vinho, Nas mãos do sacerdote, Não olham segundo o Espírito e a divindade, Nem creem que se trata verdadeiramente do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Atesta-o pessoalmente o Altíssimo quando diz, Este é o meu corpo e o sangue da nova aliança. E, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, Terá a vida eterna. Por isso é o Espírito do Senhor que habita nos seus fiéis, Quem recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Todos aqueles que não participam desse Espírito, E, no entanto, ousam comungar, Comem e bebem a sua condenação. Portanto, ó filhos dos homens, Até quando tereis duro coração? Porque não reconheceis a verdade nem credes no Filho de Deus? Eis que Ele se humilha todos os dias, Tal como na hora em que descendo do seu trono real Para o seio da Virgem, Vem diariamente a nós sob aparência humilde. Todos os dias desce do seio do Pai sobre o altar, Nas mãos do sacerdote. E como apareceu aos santos apóstolos em verdadeira carne, Também a nós se nos mostra hoje no pão sagrado. E do mesmo modo que eles, Enxergando sua carne, Não viam senão sua carne, Contemplando-o, contudo, com seus olhos espirituais, Creram nele como no seu Senhor e Deus, Assim também nós, Vendo o pão e o vinho com os nossos olhos corporais, Olhemos e creamos firmemente Que está presente o Santíssimo Corpo e Sangue, Vivo e verdadeiro. E desse modo o Senhor está sempre com os seus fiéis, Conforme Ele mesmo diz, Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E desculpados. E desculpados. E desculpados. E desculpados.